Pega essa bandeira e no cu e vai embora! Chora, Prigo! Prigo! 안되ça a mandeira e no cu e vai embora! Pega essa bandeira e no cu e vai embora! Vai jogar esfolgado com Itaú Vai jogar esfolgado com Itaú Porque Itaú vai ganhar Meivia, meia, meia Meia, meia, meia Meia, meia, meia Ele é suado, eu vou estacar Ele é suado, eu vou estacar Ele é suado, eu vou estacar Ah, que é isso? A tua força, galera! Vitória, vitória é minha vida Vitória é meu amor Vitória é meu amor Vitória, vitória é minha vida Vitória é meu amor Vitória é meu amor Vitória é minha vida Vitória é minha vida Vitória é meu amor Vitória é meu amor Vitória é minha vida Vitória é minha vida Vitória é meu amor Vitória é minha vida Vitória é meu amor Vitória é minha vida Vitória é minha vida Vitória é minha vida Vitória é meu amor Vitória é minha vida Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL Síia ganhou das ruas Síia ganhou das ruas Ó Russoцы, ganhou bater Com as ruas do amor Arreia, 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 arreia Arreia, 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 arreia Cê tá, cê tá quer diveta, cê tá, cê tá, cê tá quer diveta, cê tá Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Cê tá, cê tá, cê tá Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Seja, 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 seja.